Feliz aniversário, desejamos pra você Nós desejamos pra você Muita felicidade, muita sorte que Deus lhe dê E muitos anos de vida com saúde e com prazer E muitos anos de vida com saúde e com prazer Salve a data de hoje, essa data tão querida Que os ajos do céu teguem Segunda Por uma estrada florida A tua felicidade é um prazer na nossa vida A tua felicidade é um prazer na nossa vida Se a gente treinar um pouquinho sai bonitinha Não é difícil Não é difícil